Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje eu vou responder aí uma dúvida que eu vejo que muitos iniciantes aí fazem essa pergunta Se o lebiste realmente precisa de filtro? Quando eu me refiro a filtro, eu digo filtro de esponja ou filtro hang-on ou uma pedra porosa oxigenando o aquário Qual é a diferença se caso você utilizar? O que causa no seu aquário quando você coloca um filtro ou uma pedra porosa? Fique nesse vídeo que eu vou te explicar a parte biológica e você vai entender de uma vez por todas e você vai saber o que fazer aí independente da sua escolha Eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples e eu tenho certeza que você irá entender Uma coisa que você precisa entender de primeira é que todo aquário precisa que a parte biológica funcione A parte de bactérias que consomem aí tudo que tem de ruim no seu aquário faz a conversão E essas bactérias por mais que você não tenha aí uma zona biológica não tenha mídias biológicas Elas se criam e se fixam nos vidros no fundo do aquário e tudo que você tem dentro do aquário acaba sendo um local de colonização de bactérias Porém quando você tem um aquário sem movimento você não tem uma colônia de bactérias ativa e forte A movimentação da água que uma simples bolha faz, uma simples pedra porosa no aquário movimentando a água Já aumenta aí a colonização dessas bactérias benéfica para o seu aquário Então o que eu quero dizer é que muito melhor do que um aquário sem nada É um aquário apenas com uma pedrinha porosa soltando oxigênio Não é para suprir a necessidade de oxigênio do lebiste Pois o lebiste é um peixe muito pequeno que consome muito pouco oxigênio Embora muitos não saibam Vou colocar uma imagem aqui para vocês A água, se você esgotar todo o oxigênio da água Vocês podem ver aí nessa imagem Essa seta que está apontando para o lado É representada pelo vento Vamos supor que é o ar passando por cima pela superfície da água Esse ar passando por uma superfície de água totalmente parada Se a água estivesse totalmente esgotada de oxigênio Esse ar já estaria suprindo ali a parte superior da água de oxigênio E uma água em movimento faz com que a água seja mais oxigenada E assim suas bactérias serão supridas de oxigênio Bactérias consomem oxigênio para sobreviver E as bactérias fazem a conversão aí da amônia Que é totalmente benéfica para o seu aquário Para fazer aí a conclusão aí do ciclo biológico Agora veja esse outro exemplo Um aquário sem movimento nenhum As sujeiras vão se acumular no fundo do seu aquário E se você por algum motivo Movimentar essa água com essa sujeira no fundo Será totalmente fatal para os seus peixes Então o que você deve fazer Se caso você não utilizar oxigenação ou movimento no seu aquário de lebiste Você deve com frequência Fazer aí a sucção dessa sujeira que fica no fundo É fazer uma sinfonagem aí Você pega uma mangueira Você vai ter que fazer isso semanalmente Limpar todo o fundo do aquário Com muita frequência para não deixar a sujeira acumular Você não vai poder ter muitos peixes aí Em um espaço Vou dar um exemplo Se você tem um aquário aí de lebiste de 20 litros Se você não tiver nenhuma filtragem Eu aconselho que você coloque no máximo aí 4 lebistes Mas no máximo mesmo Eu gosto muito de utilizar aí o filtro Eu tenho filtro de esponja nos meus aquários E sinto uma total diferença aí Na saúde dos meus lebistes Eu tenho um lebiste há aproximadamente 30 anos Eu comecei nos lebistes aí quando eu era criança E eu fui acompanhando diversos criadores Inclusive teve campeão mundial aqui na minha cidade de lebiste Há 20 anos atrás E eu acompanhava muito a estufa dele Ele não utilizava filtros aí Em seus tanques de criação Ele não utilizava aquário Utilizava bacias Mas ele me explicava exatamente isso Que ele tinha que limpar com muita frequência aí O fundo do aquário Então só para concluir Se você pretende ter lebistes Pense muito bem De que forma você vai fazer Para mantê-los com saúde Se você não for ter aí Uma forma de oxigenação de água Você precisa fazer uma manutenção regrada aí No seu aquário Ou no seu tanque TPAs frequente E não superpopulacionar seu aquário Já se você for optar por filtro Seja rangion Ou filtro de esponja Você tem uma margem maior aí Do tempo de fazer TPA E eu gosto muito também De utilizar aquários ou tanques Com as paredes aí Com algas Eu gosto que o aquário Pegue um pouco de sol E eu limpo apenas A frente do aquário Porque essas algas Que ficam no vidro Elas ajudam também Aí na biologia da água Elas acabam consumindo Algumas coisas Que iriam se transformar Em algo que seria Uma poluição aí Que afetaria a saúde Dos seus peixes Estou falando aí De uma forma bem simplificada Para vocês entenderem Espero que vocês tenham gostado Aí desse vídeo Falando sobre lebistes Pretendo trazer mais vídeos Sobre lebistes Vou mostrar minha criação Para vocês em breve aí E vocês vão gostar Tenho certeza Então se você gostou do vídeo Deixe seu joinha Se não é inscrito no canal Se inscreva Que logo vem muito conteúdo Sobre lebistes também O canal é de acaradisco Mas eu crio também Lebistes há muitos anos Desde criança Crio betas E vou começar a trazer Para vocês esses conteúdos Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo